Dárbara Bandeira vive um relacionamento proibido com Cachã, um dos elementos da banda portuguesa de Emma. Os pais, Rui Bandeira e Sira Holanda, são contra o namoro por causa da diferença de idades. Dárbara tem 17 anos e namora com um homem de 29, ou seja, 12 anos mais velho. Contudo, a cantora acabou de partilhar na sua conta de íntegra uma fotografia que está a suscitar muitos comentários dos seus seguidores. A jovem dá os parabéns ao namorado com uma fotografia dos dois. Ficam bem juntos? Felicidades? O papá que aguenta? Linhos? Que fofos e ainda casal lindos são apenas alguns dos comentários de incentivo a este amor que tem dado tanto que falar. A carregar o vídeo A carregar o vídeo